Uma forma de você seguir viagem por um lugar desconhecido é pela linha do trem ou por uma estrada e aí eles todos caminhavam pela linha do trem. Jamila com a filha Farida, que é o nome da exposição e que tem todo o significado desse trabalho. A fotografia precisa ser algo íntimo, então se você não estabelece uma relação com aquele momento, não tem o porquê você fotografar. Essa é a forma como eu costumo me relacionar com as pessoas, não gosto de me relacionar à distância. Independente do avanço tecnológico, o contato humano nunca pode deixar de existir. Tentar enxergar o outro e entender um pouco mais do comportamento humano também. Cada uma foi feita num momento diferente. Fazem parte de uma história e tem uma conexão entre si. Essa parte aqui é a Turquia e a gente está na Grécia. Esse era o trecho de travessia que todos os refugiados fizeram rumo à Europa. Essa é uma foto simbólica do que aconteceu em 2015 com os refugiados. Isso é só uma parte da montanha de coletes que tinha lá. O fato de ter praticamente a ausência do ser humano aqui, te remete a você pensar quantas pessoas perderam a vida por isso. Depois de vários dias, barrados na fronteira, sobrevivendo com o mínimo, chega uma hora que a pessoa não aguenta. E aí começaram a jogar pedra na polícia. Olha uma pedra no ar ali, tá vendo ou não? Os momentos eles precisam ser especiais e únicos. Isso é o que me atrai na fotografia. Eu não preciso fotografar tudo que eu vejo, nem tudo que aparece na minha frente. São só fragmentos. Eu não posso prever o seu sentimento, nem a sua reação diante disso. Mas se você está aqui vendo essa imagem, é porque eu senti algo na hora que eu fotografei. As pessoas precisam de ajuda e não tinha gente para ajudar. Então, a minha função, ela mudava. De repente, eu me deparo com uma família de iraquianos. Um senhor e uma senhora tinham dificuldade para andar e o bote deles ancorou em umas pedras e não tinha voluntário. O que você vai fazer? Por todos os lugares que eu passo, eu procuro aprender pelo menos umas palavras básicas do idioma para ser cordial. Só o simples fato de você falar oi ou obrigado, isso já é suficiente para você ser aceito. Mesmo com as diferenças em vários aspectos, você consegue facilmente se conectar com as pessoas de uma outra forma. Quando você vê algo, a reação é de você pegar a câmera e apertar o botão. E eu trabalho assim, na maioria das vezes. Aí depois eu me dirigi a ele para saber o nome dele, de onde ele vinha, conversar um pouco. Não o oposto, né? Porque aí aquela questão da espontaneidade, né? Que é o que me atrai. Esse foi o dia que eu conheci a família, da Sérvia em direção à Hungria, né? O Ahmed, o filho dele Zain, aqui atrás. Farid, o filho dele Nabi, Silva. A minha empatia com eles foi tão grande que a gente virou amigos, né? Durante a guerra, nós saímos Alepo e saímos para Afrin, a cidade. Nós não tínhamos nada lá, não de energia, não de escolas, nada. Nós decidimos ir para a Europa, então nós saímos da Turquia. Nós fizemos todos os viajos, a Grãs, a Macedonia, a Serbia, a Hungria, a Austra, a Dança e a Alemanha, até que nós saímos para a Suíder. É difícil de pensar sobre tudo isso e lembrar todos os momentos. Cada vez que eu vejo a TV, eu vejo todos os sírios que ainda estão sofrendo, e eu lembro o que eu passei. Eu reluo todos os momentos ruins que tivemos antes. Eu não posso esquecer tudo isso. Aí aqui é já na Suécia, né? Chegaram em setembro e a Farida nasceu em novembro. Desde a Síria até a Suécia, eles levaram 51 dias. Aí aqui é um momento que eu acho que a gente gostaria de ver de todas as crianças, viver com respeito e dignidade. E eles foram encontrar isso na Suécia. Aí aqui tem a família toda, né? Praticamente aqui já a Farida, que tinha acabado de nascer, né? Eu agradeço a Deus que eu estou vivendo agora na Suécia com meus filhos. Eles vão para a escola, eles estão felizes lá. E eu desejo que quando eles cresceram, eles vão voltar para a Síria para se construir. Foi no dia que eles foram autorizados a deixar Budapeste, né? A Hungria e seguir viagem para a Alemanha, dentro de um ônibus. Porque aqui todos e todos nessa foto são da família, sabe? Aqui não é só um grupo de pessoas que seguem uma viagem. É o amor que eles sentem entre si.